Fala galera, é o Zumba meu. E aí, beleza? Você sabe que ultimamente a gente tá dando uma variada no Gears um pouquinho, porque o padrão do pessoal é só jogar mata-mata. Você procura ranqueada de mata-mata, particular, partida rápida, cara, acha muito rápido. Mas, e o restante dos modos, meu? Cara, ontem eu tava jogando com o Paulo, com o pessoal, depois eu vou ver se eu não esqueço de fazer um relatório aí com o nome de todo mundo que tava nessa partida aí. E a gente tava jogando o Rei do Pedaço. Cara, porra, você dá risada demais. Vale muito mais a pena jogar. Não que o mata-mata não seja ilegal, seja sim, mas é assim, mata-mata você tem que tá com uma conexão boa. Você viu eu dando uma de ninja aqui, ó? Aí o mata-mata você tem que dar uma... tem que tá com uma conexão legal, cara. A minha é meio capengue, então não é... não é sempre que tá dando pra jogar. Olha, se eu não me engano, acho que desde quando lançou esse Gears aqui, o pessoal, eles... Eles jogaram 80, 90% o mata-mata. Eles até tentaram... O pessoal da época até lançou aquele... Aquele mapa, o Force of the Networks, lá e colocou o... Colocou o Guardian pra jogar, mas não teve o mesmo estouro que tem, né, até hoje. O Guardian do... Tá, tá feio a situação de sono. Aqui tem o Guardian do Gears 2. Então, no 3, cara, o pessoal acabou nem... nem vingando muito. Mas, sei lá, né, cara? Ficou o mapa, o sistema de jogabilidade, ficou completamente diferente. E, cara, é assim, deixa a dica aí pra galera aí. Joga os outros modos, meu. Dá uma testada, cara. Esse King of the Hill aqui é... Cara, a gente rachou o bico que juntou 10 negros pra jogar todo mundo. É... Uma hora fazia uma cena bonita, daqui a pouco fazia uma merda já de novo. Então... Então, é... Então é desse jeito. Eu cortei, eu dei uma diminuída no vídeo. Que esse vídeo ele ficou, se eu não me engano, com 25 minutos, cara, de duração. Então, assim, as cenas que não... Que é, andando pelo mapa... Essas cenas aí eu tirei, eu não coloquei, não. Também pra não... Pra também não ficar enchendo linguiça, cara. E esse daí é um dos mapas que eu acho mais da hora do Gears, cara. Cidade velha. Tem outros também que eu gosto. Esse daí é... No começo, eu lembro, quando eu comecei a jogar, eu estranhava demais o sistema do mapa. Ficava perdido, que nem queira ou não, no Gears 2, cara, os mapas original... No Gears 2, os mapas original... O mapa, sem ser de DLC, né? O do game mesmo, é tudo mapa pequeno. Então, assim, uma coisa que eu estranhei muito é o tamanho dos mapas. Aí... Puta bica, bó. Aí... 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 Aí nesse aqui já é grande. Então, no começo, quando eu joguei nesse mapa aqui, eu até... Eu até dei uma... Dei uma estranhada, né? É no sistema do mapa, as coisas... Aí depois que o tempo a gente acaba... Acaba acostumando, cara. E... E hoje, hoje, até que eu me viro bem nesse mapa aí. É aquela história, né? Não sou nenhum... Nenhum expert na... Na... No Gears, mas também dá pra... Dá pra brincar um pouco com esse cara. Ó o churrasco, ó. Aí dá pra... Dá pra brincar um pouco. E... Ontem foi uma pena, porque ontem eu tava jogando com o pessoal e acabou caindo a... A minha conexão e depois... Aí eu precisei fazer outras coisas. Acabei não... Não vou... Eu tentei... Eu tentei também gravar umas... Mas partidas ao vivo. Mas é... É difícil pra gravar ao vivo, né? Vocês não têm... Vocês não têm ideia, cara. Que... Até... Até recentemente o Carlinhos fez um vídeo, né? Do Gears. E... O cara que não xinga nisso aqui não é possível, meu. O cara não deve ter... Não deve ter... Não deve ser humano, né? Porque esse jogo aqui é um jogo que ele testa. Aquele teste, ó. Morra, mano. Que ele testa a paciência de qualquer um, né? Não tem... Não tem... Não tem jeito. Então... É... Eu gravei algumas cenas, mas... Depois da... Tava terminado o vídeo, eu precisei editar e tirar algumas cenas, cara. Onde realmente eu baixo nível, cara. E eu acabo... Eu acabo... Me estressando, me estressando com o pessoal. E assim... Eu não tenho nada contra a pessoa. Às vezes você passa raiva por causa da situação, né? Tipo... O filho de uma... Me matou, mas... Não... Contra a pessoa. É aquele negócio. É... Isso aí vem desde a época do Gears 2, cara. Mesmo que eu não gosto de jogar junto, que eu não me dou com a pessoa. Eu não fico na sala, cara. Então... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho esse privilégio. Eu vou usar essa ferramenta ao meu benefício, cara. Eu não sou obrigado a ficar com quem eu não quero na sala. Então, é diferente de você xingar um cara jogando do momento, da situação, e não você tá batendo boca com o cara, né? Isso aí são... Eu vou ver. Eu não sei se eu vou postar esse vídeo aqui antes ou depois daquele lá. Então, tem algumas cenas ali que ficou legal o ao vivo, mas tem algumas que ficou meia chata e aí foi o que eu falei pra vocês, né? Acabei tirando pra não criar atrito também com o pessoal, cara. Aqui não é legal ficar batendo boca com ninguém. Ai, cara. Nossa, sabe o negócio que eu tô chegando à conclusão? Uh! O negócio que eu tô chegando à conclusão? Quando eu tiver com sono, eu não vou gravar vídeo. Eu não consigo dormir, né? Brincadeira. Aí... Aí é só começar a gravar vídeo e começa a dar... Começa a dar sono. Ridículo isso. Pior que a galera já andou descendo a bota já. Meu, dorme antes de gravar o vídeo. Mas não tá dando. Bom, ó. Eu tô... Eu tô... Tô encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da... Da animação aí do nosso camarada aí do lado aí. E... Meu, fica online aí que provavelmente esse final de semana, eu ou o Paulo... Não digo o Morocotó, porque o Morocotó é meio louco, né? Até a hora que ele entra, até a hora que ele não entra. Ele não... O tic-tac dele não funciona muito decente, não. E aí ele... E aí a gente vai... Fica online aí que aí a hora que rolar um Open Lobby ou alguma coisa... A gente... A gente pega e dá um grito pra vocês também. Não esquece de mandar os vídeos lá pro canal do Paulo, hein? Do Brazilian Gears lá que ele tá postando os clipes diários. Bom, galera, tô encerrando por aqui. Qualquer coisa, me dá um grito. Falou! Porra, rapaziada, que é isso? Porra, essa coisa foi explodada, velho. Por nossa, por nada, cara.